Meu cachorro tem hérnia de disco. Eu nem sabia que meu cachorrinho podia ter essa doença. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? A doença degenerativa do disco intervertebral é uma discopatia, infelizmente, que também é comum nos nossos animaizinhos. A hérnia de disco, como ela é popularmente falada, ela pode acometer os nossos pets. Em alguns casos, os tutores, quando a gente leva esse diagnóstico, eles se assustam e falam nossa, mas eu nem sabia que animal poderia ter. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença hoje, até pra você entender melhor o porquê que ela acontece e também ir observando no seu animalzinho pra não ser pego de surpresa. Assim como os nossos, os nossos animaizinhos também, eles têm entre as vértebras um disco que é chamado de disco intervertebral. Esse disco, ele se localiza ao longo da coluna do animal. Ele só não vai ter ali nas primeiras vértebras cervicais, tá? e também nas sacrais, mas ele está presente entre as demais vértebras. Ele tem um papel biomecânico de estabilizar as vértebras e também o amortecimento entre as vértebras, não permitindo que elas fiquem ali em contato uma com a outra. A hérnia de disco, a doença do disco intervertebral, ela é uma doença degenerativa, que pode acontecer mais cedo em algumas raças e mais tardiamente, mais cronicamente em outras. O que acontece? No disco, ele tem um núcleo e esse núcleo, ele é bem hidratado. Esse tipo de alteração pode fazer com que o conteúdo desse disco migre e assim ele vá para o canal medular, que é logo acima, impactando e comprimindo a medula espinhal. E assim o animal, ele vai ter diversas alterações a apresentar sinais e em alguns casos, até mesmo parar de se locomover. Essa doença do disco intervertebral, ela hoje é classificada em oito tipos, mas a mais comumente que é a que eu vou falar aqui hoje, que é a do tipo 1, ela acomete cães de raças chondrodistróficas. Meu Deus, o que que é isso? As raças chondrodistróficas são aqueles cães que têm o membro um pouco mais curtinho, os famosos Teckel e o Dash Hound, que é, quando a gente pensa, né, em hernia de disco e animais, se fala muito sobre essas raças. Mas também a gente pode incluir aqui o Poodle, o Lhasa, o Shih Tzu. E nessas raças, essa degeneração, ela pode ocorrer precocemente. Existem trabalhos aí de animais até com oito meses, um ano de idade, já com sinais, já sendo acometidos, pela doença do disco intervertebral, pela hernia de disco. Então, nessas raças, é importante a gente observar alguns sinais. Em outras raças, que nós classificamos como não chondrodistróficas, essa degeneração também pode acontecer, que nós classificamos como tipo 1. Porém, ela vai acontecer mais cronicamente, quando o animal, ele tem uma idade mais avançada. Quais são os sinais que a gente tem que observar, que pode já trazer isso pra gente? Nossa, será que ele tem? Vou levar o médico veterinário pra observar, pra gente chegar a um diagnóstico. O seu cãozinho pode estar apresentando dor, a coluna um pouco mais corcunda, arqueada, uma fraqueza, uma dificuldade em se locomover, principalmente com os membros pélvicos, com os membros de trás, os traseiros. Ele pode também apresentar uma incontinência urinária, quando ele não consegue segurar o xixi, e também fecal, que é no caso do cocôzinho. E em casos mais graves, ele pode até mesmo parar de andar. Você chegar no seu animal e você percebe que ele não consegue ficar em pé, você percebe que ele vai se arrastando. E isso, emergencialmente, você precisa levar ao médico veterinário. A doença de disco intervertebral, ela pode acometer qualquer disco ali, na coluna do animal. Quando é na região cervical, você coloca uma coleira, percebe que ao movimentar o pescoço, o animal tem dor, também é um sinal de alerta. Esses sinais que eu falei anteriormente, são quando acontecem ali na região tóraco-lombar, que é mais frequentemente afetada. Notei esses sinais, o que eu tenho que fazer? Levar ao médico veterinário, mas se atente a levar o seu animal, ortopedistas ou neurologistas, porque assim ele já vai conseguir fazer o exame físico, que já traz muita informação, o exame neurológico, e também o exame de imagem para fechar o diagnóstico. O raio-x, ele é muito utilizado, mas quando se tem a possibilidade na cidade, tem a tomografia computadorizada, é o exame de eleição. A ressonância magnética também é indicada, porém, não é em toda a cidade que a gente tem esse tipo de exame. Fechando o diagnóstico, o médico veterinário vai instituir o tratamento, que pode ser clínico, com o uso de analgésicos para controlar a dor, anti-inflamatórios, repouso, também ele pode estar associando a fisioterapia e a acupuntura, que é bem importante nesses casos, como também, em casos graves, pode ser necessário já realizar a cirurgia. Por isso que é importante você já levar para ter o diagnóstico no local que você vai ter esse especialista, caso for um tratamento cirúrgico, fazer já emergencialmente. Então, tudo isso é bem importante. Como eu disse, a acupuntura e a fisioterapia, ela auxilia muito na reabilitação desse paciente. Então, siga corretamente as orientações do seu médico veterinário para que você possa dar uma melhor qualidade de vida se o seu pet já tem a famosa hérnia de disco. Gostou dessa informação? Deixa seu like, marca alguém aqui que também vai gostar de saber sobre esse assunto. E ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no nosso comentário que nós vamos responder para você. Até mais!